e aí e aí e aí tá vendo ó é por isso que vocês não podem ficar parado tá ligado vocês tem que ir para frente descobrir onde eu tô eu vou matando aqui eu tava sozinho levei três só precisar alguém a galera tentar largar o shift pô confia em mim você tem que confiar em mim eu posso não ser o melhor nível 20 mas aqui eu sou o level 20 vão ter que entrar para frente para matar senão não vai ter como é isso